Fala galerinha do nosso canal estamos aqui com mais um treino de laço aí né junto com nossos amigos trazendo aí essa aí né e aqui nós estamos mais uma vez tá ali nosso amigo Nando e é isso aí galerinha vamos que vamos vamos juntos naquele pique é desde já e peço para todos aí né não é inscrito no nosso canal se inscreva compartilha e deixe seu like aí e é isso aí galerinha tá ali o nosso amigo Aspira e é isso aí galerinha já deixa aí seu like se inscreva no canal deixa aí seu positivo seu gostei e todos em três em três dias aí nós vamos estar aí postando vídeo né três até uma semana tá colocando vídeos no canal e é isso aí tá ali ó vamos que vamos galerinha tá aqui nossos amigos Aspira Miranda seu Aspira quem não conhece né pião de rodeio também né é isso aí tem um vídeo dele aí nosso canal aí depois procura aí ele montando no rodeio aí e aí tá essa égua aí né galerinha se chegar aí cinco mil inscritos nosso canal não vai comprar uma égua ali chega aí cinco mil inscritos a gente vai comprar um régua ali né aí e aí é isso aí ó é rapaz aí sim em Isso aí diz que é falta de feno, né? Diz que tá magro, diz que ele fala. Diz que é falta de feno, né? Tá magra, né? É. Não dá pra ver os... Tá parecendo o outro da canela. Aí sim. Tamo junto. Aí é chupo. Aí é quarto de milho, negado? É isso aí, rapaz. É o Max fechando a moto aí, ó. Essa éguinha aí tá baratinha. Trinta conto essa égua aí. Acabou de sair aqui. Aí, galera, ó. Se chegar aí, três mil inscritos aí, ó. Não tá filmando aí, né? Cruzamento desse cavalo com aquela égua que acabou de sair daqui. É isso aí, galerinha. E você aí que tem um animal e arrumaram um lugar pra deixar ele. Temos aqui a cia, pai e filho, né? Se você quiser deixar ele aqui, só entrar aí em contato conosco aí. Nós entraremos em contato aqui com os meninos. Talvez você também tenha interesse de laçar aqui no Mato Grosso. Gosta de laçar. E não tem um local aí pra você laçar, né? Aqui. Só chegar junto conosco aqui, entrar em contato aí. E vem que vem. Galerinha, essa égua aí, ó. Quase comprei ela, hein? E aí, Aspera? Que dia que você vai fazer o negócio lá pra nós ver a doma lá, cara? Que dia? Que dia que você vai fazer lá pra nós ver a doma lá? Não, mas tem que fazer o vídeo lá que eu vai trabalhar no seu, galera. Aí, galerinha, você chega aí sem likes aí, ó. Sem likes. Vamos aí estar mostrando um pouco sobre a doma do nosso amigo Aspira, Miranda. Se você quiser, é o melhor domador aqui do estado de Mato Grosso aí, ó. É um dos melhores que está tendo aí, ó. Mexe bem de é doma racional até. E é isso aí, galerinha, ó. Aqui só tem domador. Se quiser ir mexer com a doma no seu cavalo, só entrar em contato com nós também, hein? Aí vai arrumar uns domador aqui pro Cipão e Mato Grosso. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha. Tamo junto e misturado naquele pique. E é nóis, é isso aí. Tchau, obrigado!